Música Orçamento do salário de Tinar Rihonrua Ronulo Resinhat, DFCB Sigtô com Lima. Tuer dados nebemak apresenta o Rússi Ministério de Finanças e a revisão orçamental de Tinar Rihonrua Ronulo Resinhat e o Ministério do Instituto Ramutu Ksanolu Maqueta Nota Salário Déficit Besiktô com Lima. Também é o Diretor Executivo Luta Ramutu, José Alves da Costa, situação onde acontece também a instituição do Estado do Sira ao recrutamento para o funcionário da tua necessidade e a instituição do Sira. O Jornal Orçamental foi na lei de Fulankotu e o Ministério do Finanças e Trânsito apresentam dados e dados que são completos, o total orçamento 4 milhão, 950 mil dólares. 4 milhão, quase 5 milhão. E ainda não identifica o Ministério da instituição do Sira. A gente tem que ter emissão de Tinar Ríos da Boteb Tebes. Agora, então, nós estamos trabalhando com a acontecer, mesmo que no momento, nós estamos trabalhando com a Jornal Orçamental, Ministério do Sira, que é o Ministério do Sira, O que é o que é o que é? inclui a administração Aileu, se a gente tem esse orçamento, o salário e o vencimento da RACIC, a gente tem montante na RACIC, não tem selo funcionário na RACIC, e se a gente tem recruta, é uma árvore de... Também não é? Nenha deficiência, só é todo isso, há muito que é 4 milhão, basic, 5 milhão. Isso não é o lado normal. Lado normal, também estamos aqui, quase o Ministério do CIRN, o recrutamento vai, funcionários, não tem uma aproximação política, o maior salário, não tem um salário, comparado com os funcionários públicos, não tem um serviço, não tem um salário, não tem um salário. Antes, o Ministro de Finanças declara, déficit, orçamento, não tem um funcionário, o Ministério Balon, Barak Liu, também não tem um ministro, o Ministério do Iraknei, a gente diminui o funcionário. O Ministério do CIRN, o Ministério do Finanças, o Ministério do Instituto Sanulo, não tem uma quinta nota, o salário, o déficit, o Macanesan, o Ministério do Negócio Estranzeiro, a cooperação, o Ministério do Desenvolvimento Rural, a habitação comunitária, o Hospital Nacional Guido Valadares, o Gabinete Primeiro-Ministro, Ministério do Defesa, Instituto de Defesa Nacional, Administração Municipio Aileu, Instituto Nacional Ciência e Tecnologia, Vice-Primero-Ministro para Assunto Área Social, no Arquivo Nacional Timor-Leste, Emerenciana Martins, Dilma Sugeti, Giamen. Giamen. Giamen.